Música Ô mamãe, eu acho que tem alguém cagando no seu roçado de novo Música É a besta fera do filho da vizinha de novo Mãe Deus, cadê ele tá guardado Música Música Quem é gosona dos infernos? O que que tu tá fazendo aqui, genga dos infernos? Eu vim trazer o presentinho que teu filho achou pra mim Música Tchau, tchau.